Olá, gente! Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire Crochê. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês esse jogo de banheiro que eu fiz com sobrinhas de linha. Eu tenho muitas sobrinhas e não dá para aproveitar porque a gente nunca acha do mesmo lote, né? E aí eu falei, não, acho que essas sobrinhas aqui vai dar de fazer um joguinho de banheiro. E deu, graças a Deus! E esse tapetinho do chão, eu fiz o passo a passo dele, porque é um tapetinho super versátil, fácil de fazer, bem rapidinho, super econômico. Então, dá para você fazer passadeira, dá para você fazer tapetinho de porta, dá para fazer jogo de banheiro, dá para fazer muitas coisas com esse modelinho. Então, eu fiz o passo a passo dele, do tapetinho do chão. Se você se interessar em fazer, vou deixar o link aqui na descrição da videoaula desse tapetinho, tá? Então, gente, esse joguinho aqui todo com o fio 8, esses aqui são azul em degradê, né? Eu fiz esse aqui, é o azul bebê, esse é o azul petróleo, azul royal e o azul marinho. Tá parecendo um preto, né? Mas ele é o azul marinho. Gente, esse é um modelinho que eu faço, eu cobro 120 reais para fazer as três peças, tá? Então, super compensa porque a gente faz um tapete desse bem rapidinho, né? E ele é bem econômico, então compensa bastante. Vocês vão ver lá no vídeo que eu comecei esse grande aqui com, ele ficou com 72 centímetros de comprimento e eu comecei ele com 32 correntinhas, tá? Se você se interessar em fazer a tampa do vaso, a tampa do vaso, eu comecei ela com 22 correntinhas, tá? É só seguir aí. A parte oval é sempre igual, se você for fazer a tampa do vaso, a passadeira, né? Sempre, você só vai aumentar o número de correntinhas aqui, o meio dele, né? A parte oval sempre é igual. A passadeira, se você se interessar em fazer a passadeira, eu começo, a minha passadeira fica em média com 1,30, 1,32 de comprimento, eu faço com 110 correntinhas, tá? Esse com fio 8, tá? Lembrando aí que gosto muito, eu prefiro trabalhar com fio 8. Então, aí fica a dica aí, se você se interessar em fazer a parte oval sempre é igual, é só você fazer pela videoaula, que eu vou deixar o link aqui no canal, aqui na descrição do vídeo, e aí você vai lá e faz o passo a passo, dá para você criar suas ideias, tá? A partir daí. Então, tá bom, gente, ó, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.